Vai, vai, missionário do Senhor Vai trabalhar na merce com a cor Cristo também chegou pra anunciar Não tenhas medo de evangelizar Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus América Latina e o sofrido dos povos seus A missão, o ser missionário é uma vocação Não é outra coisa a não ser uma vocação Porque deixar tudo, deixar tua família Deixar tua comunidade, deixar teus amigos De fato, precisa ser uma vocação Não é assim, ah, eu vou dar tempo na minha vida Eu vou com isso Então você chegar lá e se defrontar Com certas circunstâncias que acontecem Choca mesmo Então são realidades muito distantes da nossa realidade Pela terceira vez nós estamos reunidos aqui em Ponta Grossa Com os candidatos à missão lá na África Lá em Guiné-Bissau Mas nesta vez vieram mais aqueles que já estão pensando seriamente E tem alguma disponibilidade para ir Então temos um grupo aqui de pouco mais de 20 pessoas De várias dioceses do Paraná De várias profissões, de várias condições de vida Que estão participando aqui desse aprofundamento E algumas já dispostas a, nos próximos meses Irem passar o primeiro período Lá na missão Beato Paulo VI em Quebo É uma grande alegria E a gente vê a Igreja do Paraná sempre mais Despertando para essa dimensão missionária Esse espírito missionário Eu costumo definir a missão como atitude Porque para você rezar é preciso atitude Para você amar é preciso atitude Para você se pôr a caminho é uma atitude Então hoje, olhando minha vida, tudo o que passou Eu sei que se fosse pelas minhas decisões Eu não estaria aqui Não estaria na reunião dos vocacionados para Quebo Não seria médica E provavelmente não gostaria de fazer uma missão em Quebo Então hoje eu tenho certeza que cada lugar que ele me colocou Cada pessoa que ele colocou no meu caminho Fez com que eu estivesse aqui hoje Eu, através da minha formação na vida franciscana E assim como o Francisco fez, é ser irmão para todos O meu lema de vida enquanto consagrado é Ser irmão de todos e de todos irmãos E eu pretendo com a minha força, com a minha juventude Que ainda tenho 32 anos, completo esse ano Me doar, assim como o Francisco nos ensina Ser irmão, ser irmão de todos naquele povo Naquela terra daquele povo tão sedento De amor, de misericórdia, de companhia, de trabalho Mas também, sobretudo, desse abraço de irmão Para viver junto e com as atividades Não, é? Muito obrigado 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 Obrigado